Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês qual inversor solar que você deve escolher para a sua residência. Vou fazer através de um cálculo de dimensionamento de um consumo básico que uma casa normalmente possui, que é cerca de 200, 250 kgfm por mês. A partir daí a gente vai escolher aqui três opções para você que quer e está em dúvida na hora de escolher um bom inversor solar para sua residência. Muitos de vocês sabem e para quem ainda não sabe, o inversor solar é um equipamento que faz e muito a diferença no sistema fotovoltaico, porque é ele que vai captar a energia dos painéis solares e converter, já que ela vem em corrente contínua, converter para corrente alternada e também fazer a conexão ali junto à rede local. Além de diferentes dispositivos de proteção e também todo acompanhamento e monitoramento do sistema, você tem através do inversor solar. Por isso que eu falo que o inversor solar é tão importante quanto os painéis solares, em alguns casos pode ser até o diferencial. Bom, se você gostou do assunto, aproveita e já deixa o like, se inscreva no canal e fica ligado até o fim do vídeo. Dá para vocês conhecer essas três opções aí que podem te ajudar e muito a você que quer escolher um sistema fotovoltaico e ainda não sabe qual inversor solar escolher. Beleza? Então, bora lá! Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual de Energia Solar. Hoje eu vou falar para vocês sobre como escolher um inversor solar para sua residência. Vou mostrar aqui, através de um consumo médio de 250 kWh por mês, que é o consumo que normalmente se vê em residências, um pouco menos, um pouco mais, na média, em torno disso. E eu vou dar aqui três opções de inversores que você pode escolher na sua casa, que são ótimos custos-benefícios. Não são, como posso dizer, os melhores no mercado, mas também não são os piores, tá? São as melhores opções, na minha opinião, no mercado hoje, tá? Que você consegue encontrar facilmente e que vai te atender da maneira adequada, tá? Então, a gente vai primeiramente aqui calcular, né? A geração, né? A potência da usina. A gente vai calcular aqui, né? A potência da usina, através desse consumo aqui de 250 kWh por mês, a gente vai considerar painéis de 550 kWh pico, tá? Que são painéis aí muito comuns hoje no mercado, que a gente consegue ver na maioria dos distribuidores do Brasil. A gente também vai considerar a orientação norte, tá? A eficiência global do sistema de 78%, né? E o HSP, que é a hora de sol pleno, ou a irradiação solar, tá? De 5 kWh por metro quadrado, tá? O suficiente aqui pra gente achar a potência dessa usina, né? Que vai ser 250 sobre 5 vezes 30, né? Que são 30 dias o mês, vezes 0,78, tá? São 78%. Isso aqui vai me dar uma potência de 2,14 kWh pico, tá? Dividindo isso, né? Por 550, por 0,55, tá? Eu vou ter aqui aproximadamente 4 painéis de 550 na minha usina, tá? Então, a quantidade de painéis, ela vai interferir diretamente, né? Na potência, né? No modelo de inversor que eu preciso. E a primeira opção que eu trouxe aqui pra vocês, tá? É o microinversor da IE, de 2.000 watts, né? Ou 2 kW, tá? Por que desse microinversor? Porque, primeiramente, ele tem 4 entradas, tá? O suficiente pra entrar em cada uma das entradas, colocar um painel de 550, tá? É um microinversor ali que vai ajustar perfeitamente essa usina, né? Você não vai ter uma folga muito grande do microinversor. E também, você não vai estar deixando de forçá-lo a uma quantidade razoável aí, né? O famoso FDI, tá? Que eu já fiz cálculo aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card pra vocês verem, tá? E nesse caso, como é um usina muito pequena, né? O microinversor se encaixa muito bem nessa situação. Por quê? Porque você vai utilizar apenas um microinversor, né? Então, o preço dele, comparado a um inversor convencional, acaba se equivalentando, né? Acaba saindo nas mesmas condições aí, tá? De custo-benefício, tá? A segunda opção também seria um inversor da DAE de 3 kW. Nesse caso, eu escolhi esse inversor, né? Por ser um inversor, apesar de ter uma potência um pouco acima da potência dos painéis, é um inversor com ótimo custo-benefício, tá? Se eu não me engano, ele tem uma MPPT só. Então, caso você queira fazer aumento futuramente, você tem que colocar um painel que tenha a potência de 550, que tenha as mesmas características elétricas e de construção desse painel de 550, tá? Mas, né? Como eu disse, tem um custo-benefício muito bom, tá? E eu, na minha opinião, vale a pena você investir, né? Num inversor desse, tá? Pela quantidade de oferta também que tem no mercado, tá? É mais fácil de encontrar do que outros modelos. E na terceira e última opção, tá? Eu tenho aqui dois modelos, tá? O inversor da Grobot de 2 kW ou então da Sofar de 1,6 kW. Ambas têm um MPPT só, assim como os outros, tá? Diferente, né? Do microinversor, que tem quatro entradas, tá? Esses modelos de inversores aqui são ótimas opções, tá? O Grobot e o Sofar, eles também têm uma MPPT só, tá? Apenas uma entrada e também, tá? Tem a vantagem, né? De ter a mesma garantia do inversor da IEQ de 3 kW, né? O que vai se tomar aqui no caso é o microinversor, tá? Que tem, se eu não me engano, 15 anos de garantia, tá? Bem acima dos outros, tá? Então, vale a pena você analisar aí qual vai ser o melhor custo-benefício pra vocês, tá? Dei algumas opções aqui, tá? Deixem aí nos comentários se você sugere uma ou outra opção, tá? Se você acha melhor algum outro modelo de inversor. Existem várias marcas e modelos no mercado, então é difícil a gente escolher, tá? Entre um ou outro. Eu escolhi aqui os mais vistos e que a galera mais usa hoje. Deixem aí nos comentários, tá? O que vocês acharam, né? Sobre essas opções aqui de inversores. Se você tem alguma sugestão a mais, deixem aí nos comentários, tá? Que eu vou estar analisando na medida do possível. Vejo vocês na próxima e um forte abraço.